Olá criadores, hoje vamos mostrar em detalhes as três linhadas, as duas das peruas e a da galinha, as raças, tudo direitinho. Antes disso eu peço que se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso muito ajuda o canal e nos incentiva mais a produzir mais vídeos e vídeo-aulas para todos os criadores do Brasil e do mundo também. Um abraço a todos aqueles que são de fora do país, que sempre deixam suas mensagens, seja no privado, seja no Instagram, no WhatsApp, forte abraço a todos, que Deus bendiga a todos. Bem, aqui são três linhadas, você pode ver no card acima, ou melhor, vou deixar três cards a cada 30 segundos, vocês vão ver cada card, o primeiro será dessa galinha, com os seus seis pintinhos e o segundo será dessa perua, né, com os seus dez pintinhos, se eu não me engano, e o terceiro daquela outra perua, o terceiro daquela outra perua, que é mais nove pintinhos. Aquele é o galo roda, né, e está correndo com medo da perua. Então, é a primeira vez que fazemos a soltura dos pintos, né, devido aos predadores, que aqui tem o carcará, que atacam bastante as galinhas, principalmente os franguinhos. Então aqui, como podem ver, eles estão muito misturados, né, mas aqui eu vou mostrar logo, é, o da galinha, né, essa é uma galinha mistura de lábio rujo com índio gigante, né, e coloquei isso só para seama, né, e chocou, opa, chocou esses pintinhos, né, como podem ver, são primórdia e roque barrado, puros, vejam as características, ó, né, a pena, a cor da pena, né, barrado, ou carijó, crista, é, de serra, né, são cinco deles, se não me engano, são cinco, e, e tem um ali que eu vou mostrar também, que é um roda de lã de rádio puro, né, esses dois aqui são da ninhada da perua, que são esses aqui, né, misturou, são duas ninhadas, né, como, como podem ver, tem primórdia e roque barrado, são esses aqui, vou mostrar um de cada espécie, tá certo? Esse é um primórdia roque barrado, vê, bem rústico, né, cor barrada, é, crista, crista de serra, né, já está nascendo a barbelinha dupla, lindo, esse é o machinho, lindo demais, parece uma bolinha, bem, esse é o primórdia roque barrado, aqui, nós temos, o cruzamento, inédito, que nós fizemos, né, para ver como ia sair, o cruzamento do primórdia roque barrado, com o rodo de lã de réde, veja como saiu, vou mostrar logo, o rodo de lã de réde, esse galo aqui, essa galinha, é uma roda, né, mas o cruzamento foi do galo, isso aqui é o rodo de lã de réde, roque barrado, né, que é a, barrado, né, essa da imagem acima, nasceu esse pintinho, vocês podem ver que a crista, é, serra, né, devido as duas raças serem crista serra, eles saíram com as penas pretas e com mechas vermelhas, né, vamos ver como é que eles se desenvolvem, vou criar alguns, para ver a questão de peso e beleza, né, vamos ver, bem, aqui nós temos o, o rodo de lã de réde puro, vê que lindo, ó, vê que maravilha, esse é o rodo de lã de réde puro, lindo demais, ó, já que ele está deitado, vamos mostrar as penas, a crista ervilha, ou, digo, a crista, é, serra, né, isso, e, e a cor, esse vermelho vivo, muito bonito, muito bonito, esse aqui é outro rodo de lã de réde puro, parece uma fêmea, o primeiro parece um macho, aqui nós temos mais dois rodo de lã de réde, puros também, ó, esse, esse, ó, só que, uns é de uma perua e outros é de outra perua, né, olha que lindo, e aqui, pessoal, a menina dos, dos meus olhos, olha, olha só, é o rodo de lã de réde, com, é, Fábio, deixa eu mostrar aqui, com a polaco gigante, veja, esses dois aqui, esses dois, pai e mãe, pai e mãe, ó, polaco gigante com o rodo de lã de réde, vê que beleza, ó, crista serra, cor vermelha, menos intenso do que o puro, né, mas vê, pescocio pelado, as pernas curtinhas, há uma diferença do rodo, do polaco gigante para o pescoço pelado que vende nas casas de rações, que são os híbridos, né, há várias diferenças, a primeira é as perninhas, veja que as perninhas são curtas, e do, ó, muito manso, ó, e do polaco gigante, as pernas são compridas, digo, do, do pescoço pelado, as pernas são compridas, né, e a produção deles é só um ano, aqui nós temos produção de quatro a cinco anos, dessas aves, né, das mães, aqui tá a perua, tomando conta dos filhinhos dela, e aqui, ó, vê que beleza, isso aqui é um índio gigante, dois índios gigantes, ó, vou pegar isso aqui, crista bola, se ele deixar pegar, né, foi embora, mas ele tem a crista bola, deixa eu ver se eu capto a imagem melhor, ó, dá pra ver, né, que a crista bola, vê que lindo, ó, ele vai achar uma saída, ou melhor, uma entrada, deixa eu ver, ó, foi lá, é, creio que só são esses, né, eu vou pegar esse índio gigante aqui, já que eu não peguei o outro, opa, e assim, pega, peguei, olha só, olha, crista, crista bola, bem boleada, uma cor bastante bonita, né, esses são os índios gigantes, primonte roca barrado tem vários aqui, vários, esses aqui, esses barrados são todos primontes, e esses escuros são primonte com rodo, né, dá pra entender, então, um forte abraço a todos, espero ter atingido as expectativas, né, e depois faremos vídeos melhores, né, mais detalhados, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.